Isso aí pessoal, vamos continuar então aqui o nosso curso. Antes gostaria apenas de mandar um abraço para o meu aluno virtual Douglas Oliveira da Silva lá de Santa Cecília, em Santa Catarina, recebendo aqui as minhas videoaulas. Obrigado então ao Douglas Oliveira da Silva. Quem quiser aparecer nas minhas videoaulas é só mandar um e-mail com a sua foto e tudo mais. Beleza? Um grande abraço para ele, bom uso aí com as videoaulas. E é o seguinte pessoal, vamos então agora dar continuidade aqui ao nosso curso. Vamos entrando aqui na reta final dessa parte aqui. Depois claro tem a parte de botar ele para o servidor, tem a parte de fazer deploy depois. Inclusive isso aí tudo, já mostrei inclusive em outros cursos. Se você der tempo até eu mostro isso aqui também. Mas vamos lá. Vamos executar o nosso aplicativo aqui, só para a gente relembrar aqui. Então olha só, que situação que nós estamos. Eu vou botar aqui então o meu nome. Vou botar aqui o Neri. Eu zerei ele aqui para ficar mais fácil a gente poder trabalhar. Na verdade hoje já é dia 13. Ontem fiz só uma videoaula, depois não mexi mais. Vamos botar aqui então. É o seguinte pessoal. Que pack nós estamos aqui? Veja só, não está no servidor. Beleza? Foi no evento? Não. Conectou com a internet? Está conectado. E agora ele vai gravar lá no servidor. Opa! Socket error 111 conexão recusada. Tentativa 3. Daqui 5 segundos. Quarta tentativa. Ah, beleza. Ok, então entendi. Eu esqueci de, esqueci de, de executar o meu servidor aqui, ó. Ah, tá. Eu só cliquei e esqueci de executar ele. Agora sim, estou com o servidor rodando. Certo? E agora ele já vai conectar e já vai gravar no servidor. Certo? É, isso aí. Então beleza. Vamos atualizar aqui o meu servidor. Vamos ver como é que está aqui. O meu banco de dados, olha aqui, ó. Está aqui. NN, ó. Foi no evento? Não. Está na palestra? Também não, né? Enfim, tá? Está tudo beleza, tá, pessoal? Viram que deu aquele erro ali e não travou, né? Então, o que? A gente conseguiu, então, fazer de uma forma ali que realmente não vai travar o teu aplicativo. Isso realmente é uma coisa muito positiva, porque eu já vi muito relato aí dos alunos aí, reclamando, falando, ah, porque dá trava e não sei o quê. É porque tem alguma coisa. Se tu não tratar 100%, né? Ele vai dar problema. Então, da forma como a gente criou ali, está realmente muito legal essa parte, tá ok? Então é o seguinte, pessoal. O que mais que nós vamos fazer aqui? Vejo que está no servidor? Sim. Foi no evento? Não. Está na palestra? Também não. Não foi? Não está. Ok. Eu vou lá buscar, então, agora o iBeacon, né? Para fazer de conta que eu com o meu celular cheguei, onde tem o iBeacon, e aí a gente vai mostrar aqui. Então, deixa eu, eu vou lá buscar, só um pouquinho, correndo lá, peraí. Chegando aqui com o iBeacon, imediatamente, então, ele detectou e já mudou aqui, né? Tá? A S foi no evento, está na palestra. Porém, agora o que nós temos que resolver? A gente tem que resolver essa questão aqui, ó. Como que, ó, vejo que aqui no servidor continua a NN, né? Continua a NN. Então, como que nós vamos resolver essa questão aqui? Aí que entra, aí que entra o detalhe, né? Como que a gente vai resolver isso? Bom, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma linha de raciocínio. Vai dependendo do que tu quer fazer. Tu quer, de repente, pegar esse estar no servidor aqui e voltar para S, né? Tu pode voltar para S, aliás, para N, gravar esse cara aqui. E aí, toda vez que entrar, ele vai ver que está N e vai tentar atualizar. Certo? Em uma primeira análise, a impressão que eu tenho é que ficaria meio confuso trabalhar com esse cara aqui, porque, na verdade, nós temos duas linhas. Nós temos uma que é a do cadastro. Ou seja, o cadastro da pessoa está no servidor, né, pessoal? O cadastro. Por outro lado, nós temos a questão do iBeacon, né? Que é o controle de eventos. Então, acredito que a gente poderia fazer só com esse único cara aqui, né? Volta para N aqui, talvez. Ou, acredito eu, que o ideal, como são duas frentes, nós poderíamos, então... Uma é a questão do cadastro, né? O cadastro no servidor. Até aqui, a gente poderia mudar aqui cadastro, né? Nome e e-mail no servidor. E outra questão é o iBeacon. iBeacon no servidor, né? Então, acredito que seriam essas as duas coisas que a gente teria que tratar. Desta forma, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vamos abrir aqui um SQLite aqui novamente. Eu estou usando aqui agora esse outro aqui que eu baixei aqui. SQLite Man aqui, que vocês podem estar baixando e da web, né? Hoje em dia, tudo tão fácil, né? Tudo tão fácil. Então, vejo que... Deixa eu ver aqui qual que é o que nós estamos usando. É o Studio Projects, né? É esse cara aqui. Veja, então, pessoal, que nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos esses caras aqui que vocês já conhecem, né? Está na palestra, né? Se dá um select asterisco from eventos aqui. Olha lá. Temos esses caras aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais um aqui, o botão direito, o Alter Table aqui. Indo aqui embaixo. Vou dar um LED aqui. Vou dar aqui, então, o seguinte. iBeacon... iBeacon... iBeacon no servidor. Só para ficar, assim, bem claro isso, né? Vamos dar, alterar aqui. Então, veja só o que ele fez aqui. Ele adicionou aqui, ó. Com sucesso aqui, mais uma coluna. Então, a partir de agora... A partir de agora aqui... Deixa eu ver aqui se ele criou ou não criou aqui. iBeacon no servidor. Ou seja, eu tenho mais um exatamente a partir de agora. Está certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui já está feito, né? Está feito aqui. Vamos... Podemos fechar esse cara aqui. Vamos salvar? Sim. Opa, não. Isso aqui não precisa salvar. Só se certificar aqui que... Aqui deu tudo certo. Temos o nosso iBeacon no servidor. Certo? Beleza pura. Ok. Vamos voltar para o Delphi aqui. Vamos... Veja que nós temos esse FD Connection aqui. Deixa eu desativar ele. E ativar aqui novamente. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa com esse meu cara aqui. Para depois não ter problema, né? Dele não estar aparecendo lá na tela. Muito bem. Agora... Vamos vir aqui dentro. Veja que esse cara aqui... Se você vier aqui e mandar adicionar aqui... Ó... Agora adicionou esse iBeacon no servidor. Ok? Então, por default... Então, veja que nós temos esse iBeacon no servidor aqui. Tá? Já está ali esse camarada. Veja que aqui, nesse insert aqui... É... Quando a gente dá esse insert aqui... Nós temos... Nós estamos passando dados no servidor. Que no caso é o cadastro, né? E vamos passar aqui também... Agora o... IBeacon no servidor. Certo? Botamos aqui então... IBeacon... No... Servidor. Para ficar aqui uma coisa bem... Bem certinha. Certo? Por default... Damos um ok aqui. Vamos salvar esse cara aqui. Inclusive... Vamos... Vamos até adicionar aqui um novo. Também aqui mais um... Mais um item aqui. Esse cara aqui então vai ser o... 14, né? Já é... Já é o 14. Olha só como... Como nós temos dados aqui. Então vamos vir aqui dentro agora. No bind aqui. Vamos achar aqui. Veja só que nós temos aqui... Aqui ó... ListBox item 14. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? O que que nós vamos ter que fazer aqui? A gente vai ter que... Vamos ter que atualizar esse cara aqui. Onde é que está aqui ele? Temos esse cara aqui... FDQuery Consulta. Vamos atualizar esse cara aqui de novo. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. E não está aparecendo aqui ainda... Web como servidor. Deixa eu ver aqui. E... Deixa eu ver aqui. Tchau. Tchau.